Olha os doentes aí, gente. Nossa, eu não sabia que a ideia de que eu podia ficar assim pela rua. Não chega perto não, porque senão eles vão passar aquela zica pra gente. Como é que é? Qual é a sua, hein, seu trouxa? Ah, Renato, qual é a minha? Não vou com a sua cara, nem com a dela, nenhum de vocês. É, então a gente faz o seguinte, acha que você é o homem machão? Por que você não vem resolver isso agora? Só vem pra cima. Ferb, para com isso. Vamos embora, por favor. Escuta sua namoradinha. Afinal, vocês dois têm AIDS. Ô, bravo. Para aqui, Ana. Elidio, para aqui. Para, para, para. Ô, o Russo tá bem louco. Vamos pegar isso aí, não. Vamos pegar AIDS. Vai passar pra gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que foi? Sai fora, Manoela. Será que você não tá vendo que eu tô sangrando? O que foi? Será que você não tá vendo que eu tô sangrando? E daí? E daí que meu sangue é sujo, Manoela. Podre. Para com isso, Felipe. Para você. Não rea em mim. Tá bom. Toma aqui. Obrigado. Tá limpo? Peraí. Felipe, eu não tenho medo de você. Mas eu tenho, Mano. Poxa, eu não quero contaminar ninguém, não. Você tá vendo, Felipe? É por isso que você tem que me ajudar a fazer essa palestra. É verdade. Preconceito é o pior sentimento que uma pessoa pode ter. Eles são uns trouxas mesmo. Eles são ignorantes, Felipe. Não sabem como é pegar uma doença ou não pegar. Pensam que são uns monstros. E eu acho que a gente devia ajudar. E aí, Lipe? Você vai comigo, né? Por favor, me ajuda nessa. Será que eles vão entender? Eu não sei, Lipe. Mas a gente tem que tentar. Eles têm que ter a chance de saber como é do outro lado.